Adeptos encarnados e apaixonados pelo Glorioso da Luz, vamos a essa notícia bomba que saiu nas últimas horas e apanhou todos de surpresa. Se você é apaixonado pelo Benfica e ama o Benfica de verdade, se inscreva nesse canal agora, porque esse canal vai te deixar sempre informado e atualizado com todas as notícias do Glorioso da Luz. Quando você se inscrever, não esqueça de ativar o sino das notificações na opção Todas. Essa sexta-feira o Clube do Benfica foi surpreendido com essa notícia que não esperava. E o que tudo indica, e que nós aqui do canal ficou sabendo, é que os dias de Cernodur no PSG parecem estar contados, com ele a transferir-se para o Paris Saint-Germain na última janela de transferências do verão passado, depois de optar por não renovar o contrato com o Benfica. O meio-campista italiano foi vinculado a um empréstimo all-time italiano da Sampdoria nas últimas horas. Mas há mais clubes interessados no meio-campista de 19 anos. Um deles poderia trazer Cernodur de volta a Portugal. Segundo o jornal francês L'Equipe, o Paris Saint-Germain está a avaliar a possibilidade de emprestar o médio italiano e pretende transferir-se para o Sporting Braga, enquanto os turcos do Besiktas perseguem o antigo jogador do Benfica. Fontes também revelaram que será tomada uma decisão em relação a Cernodur. Mantê-la ao lado de Luiz Henrique ou enviá-la por empréstimo. A bola estará na quadra do técnico espanhol. O jovem meio-campista jogou 25 minutos em três jogos oficiais pelo campeão da Liga 1 nesta temporada. Adepto benfiquista, quero saber o que você acha dessa notícia que nós aqui do canal trouxe. A qualquer momento, trago aqui novas notícias do Glorioso. Te vejo nos próximos vídeos.